Réu condenado em segundo grau se torna ficha suja. Pela lei vigente, não pode se candidatar. É inelegível. Por que Fux disse que Lula ainda pode ser candidato? Sou o professor Luiz Flávio Gomes, pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Curta minha página, compartilhe este vídeo e comente. Lula foi condenado em segundo grau e pela lei é inelegível. Mas existe no Brasil a cultura da impunidade, da leniência, da flexibilidade. Por isso que Lula, mesmo sendo ficha suja, aí Fux diz, mesmo assim ele será candidato. Se houver uma liminar de algum ministro do Supremo. Fux só falou o que já acontece no Brasil há muitos anos. Leias, não é novidade no campo jurídico um ficha suja disputar eleições. Muitos prefeitos, candidatos, ficha suja, se apresentaram em 2016. Muitos venceram, inclusive, a prefeitura. E muitos estão governando por meio de uma liminar. É novidade isso no Brasil? Nenhuma. Portanto, segure aí. Essa bagunça legal, legislativa, jurisprudencial, pode, de fato, transformar em realidade o que o ministro Fux disse. Que Lula, eventualmente, poderia ser candidato em 2018. O que é uma aberração. Mas estamos cheios de aberrações neste país da impunidade. Forte abraço. Curta minha página. Comente aqui. Comente aqui e mande WhatsApp. Escreva agora WhatsApp. Se você está vendo este meu vídeo pela primeira vez, visite minha página no Face. Luiz Flávio Gomes Oficial. Mais de 50 milhões de pessoas estão conosco. Já passaram por esta página. E milhares de pessoas diariamente veem nosso vídeo. Nossa luta pela ética e de combate à corrupção. Abate, abate.